Nos Passos de Jesus A mensagem que levamos ao seu coração hoje está registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, e tem o seguinte texto O qual recompensará a cada um segundo as suas obras Para nossa reflexão, essa lição, pelo Espírito Emanuel, psicografada por Chico Xavier no livro Palavras de Vida Eterna, trouxe esta mensagem De acordo A vida, exprimindo os desígnios do Criador, assumirá para contigo atitudes adequadas às atitudes que assumes para com ela Honra aos títulos que procuras honrar Tratamento correto à conduta correta Dignidade ao que dignificas Experiência na pauta de tua escolha Instrução no nível em que te colocas Confiança no grau de tua fé Distinção naquilo em que te distingues Respeito em tudo que te faças respeitável Versão disso ou daquilo conforme os teus desejos Clareza ao que a limpes Isso significa igualmente, seja qual for a posição em que te instituis Tens a resposta da vida na vida que procuras É assim que dor ou alegria, paz ou inquietação, merecimento ou desvalia, sombram luz em nosso caminho Será sempre salário moral de acordo com as nossas próprias obras Se você gostou desta mensagem e ela de alguma forma tocou o seu coração Você poderá ouvi-la novamente visitando o site www.radioriodejaneiro.am.br E nossas redes sociais Lá você vai encontrar outros áudios e vídeos Que vão ajudar no seu crescimento espiritual Convidamos você a participar da missão de divulgação da doutrina espírita Felícia ao Clube da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro 1400 AM Construindo um mundo melhor Música 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 Música